Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Bandai pra vocês no canal, mais peças pra linha SH Figuarts Dragon Ball sendo anunciadas aí. Esses quatro, galera, são itens exclusivos de evento, né? A Bandai anunciou então que vai começar o Dragon Ball Tour desse ano, todo ano tem esse tour pelo mundo ou por algum país específico, esse ano vai ser pelo mundo, tem algumas cidades aí, Tóquio, eles vão lá pro Hong Kong, pro México, Estados Unidos de novo, Europa, enfim. E no mês que isso acontecer, cada mês vai ter um evento numa cidade diferente, né? E a cidade que sediar esse evento, naquele momento vai estar à venda essas quatro peças. Isso inclui a SDCC 2019, né? Todo ano tem uma peça exclusiva do Dragon Ball com a cor diferente na SDCC. Tem SDCC que tem duas peças à venda, lembra do Broly e do Vegito Blue? Aconteceu no mesmo ano, acho que foi no passado, né? Não lembro. Esse ano vai ter esses quatro, tá? Vai ficar pesado, pra galera que compra tudo é pesado. E tem modificações nessas peças. Exemplo, o Golden Freeze eu não vi diferença ainda pro antigo. Todos são recolor edition, né? Pra dizer que tá vendendo peça encalhada. Mas enfim, o Golden Freeze eu não vi diferença. O Gohan vem com uma cabeça super saiyajin. Esse é o Ultimate Gohan que a gente já viu faz muito tempo. Só que eles adicionaram uma cor diferente no uniforme dele. E a cabeça super saiyajin. O Ki de Goku, que eu já cantei a bola faz muito tempo que ia sair esse Ki de Goku com a roupa azul, clássica. E o Goku Black com o Ki adicionado e o cabelo metalizado de super saiyajin rosé. Esses quatro são os exclusivos desse ano, que vão estar à venda, tá? A gente ainda não sabe 100% se vai estar os quatro à venda nesse DCC. Mas eu acho que sim. Se não tiver nos eventos pelo mundo durante o ano, eles vão estar à venda. Pode ser que venha na CCXP alguma coisa desses quatro? Pode ser, a gente não sabe. Eu acredito que sim, né? A Tamaxi é forte aqui no Brasil. É possível que os quatro estejam à venda aqui na CCXP no fim do ano. Mas não dá pra garantir nada ainda. Mas e aí, galera? O que vocês acharam disso? São peças, como eu disse, com cores diferentes. Não agregam, por exemplo, na coleção se você não comprar. O Ki de Goku, por exemplo, ele não vem com uma esfera do dragão diferente. Ele vem com a de quatro estrelas, a mesma. Então, se você não comprar esse Ki de Goku, você não vai ficar sem uma esfera do dragão pra completar sete. Entendeu? É mais pra completismo isso aí. Eu não animo muito de pegar nenhum dos quatro, na verdade. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu sei que muita gente vai querer comprar os quatro, ou pelo menos parte dos quatro. No máximo, eu pegaria aí o Ki de Goku com roupa azul. No máximo. Vamos ver o que acontece, né? Vocês viram as imagens aí. E diz aí o que você achou. Se você tá afim de pegar esses quatro, se você não tá afim. Não dá pra saber ainda se isso vem pro Brasil de forma oficial. Então, não adianta eu recomendar nenhuma loja ainda. Mas que essas peças vão começar a ser vendidas agora, em julho. Isso já tá confirmado. Beleza? Então é isso. Peças exclusivas do Dragon Ball CH Figuarts, reveladas. Fico por aqui. Espero que tenham gostado de assistir, de saber da novidade. E se gostou, se você vai comprar, diz aí o que você achou nos comentários. Se inscreve, hein? Um abraço. Fui. E aí Obrigado.